FALHOOOOOO FALHOO Hihihi 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 Fala aí meus queridos, aqui quem fala Hel João, mais conhecido como Tiro Liros aqui no GTA RP Se você ainda não é inscrito, se inscreva Clica no sininho, me segue lá no Instagram E dá uma moral aí para Laurinha PVP, minha namorada Que também é minha namorada de Narnia Então se inscreve no canal dela, vai postar Um vídeo de GTA hoje, se já não postou Então dá aquela moral para ela Tá aí na descrição, e olha Olha, olha motoquinha Será que se eu rampar ali Alguém falar alguma coisa? Você não dorme mesmo né? Merda, boa noite Nada não, só tava suviando aqui Ah não, só para ver se você tava aí mesmo Eu nem queria pular na praça não Fica tranquilo É, ficar fazendo causar no cavalo antes na praça Eu, se o senhor não tivesse aqui Eu ia pegar, ia pegar 200 por hora E ia rampar nessa praça e ia voar Olha, se a pare Ô meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor Ô meu senhor Olha o que que eu aprendi ó Hihihi Ele vai matar Hihihi 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 Ah, ele não me pega Ô meu senhor, aconteceu alguma coisa aí com a Lamborghini? Hihihi Hihihi Quero ver se tem algum mecânico na cidade, rapaziada Porque hoje saiu concessionária nova, tá ligado? Então eu quero ver se tem gente na cidade pra tomar meu carrinho novo né? Deixa eu ver se tem mecânico I want to bakery I want to... Ixi, não tem mecânico? Ixi, não tem nenhum mecânico, meu pai amado Mas vamos lá, rapaziada, como eu falei pra vocês Concessionária nova Vamos lá dar uma olhada pra ver como é que tá Se tem alguma coisa da... Ai, bati Tem caô, não Não sabe de novo, rapaziada Bonitono freguleiros Luxury Autos Ai, papai Motos Deixa eu ver aqui Bati Car... Car... Carborns Dá pra comprar isso aqui, mas não quero CV650 Isso aqui não? Mano, isso aqui é uma CV1000 Ducati Nossa, Shotaro tá valendo 2 milhões, mano Se a Laurinha vender agora, ela sai na boa Ader Blindada Hum... 5... 5... 5 milhões A merda da Baller blindada BMW Nossa, mano, 1 milhão e meio Esse aqui é 200 mil Nossa, esse tunadão é 400 mil Dá pra gente comprar depois pra tirar uma pires daqui, hein? Comenta aí se eu devo comprar Cadillac Cheta Ciclone Isso daqui são... Olha, esse aqui é doidaço GTR conversível Ou... O Doxon Do... Do Carros Lamborghini Urus Ah... Tio, tá me zoando, véi Que tá esgotada Mercedes Protótipo Ah... Tio, bolei, véi Ah, mano, nem o Ascano, véi Pô, mano, a Lamborghini Urus é o carro dos meus sonhos, tio E eu sei que tem outra aqui, ó Lá é só carro do... Do... Da parte de cima Só carro de tria A Hornet é o foguete, meu parceiro Cê tá maluco Pronto, cheguemos Nossa, a Hornet tá voando Ô, louco, concessionário bonitinho Ah, é aqui, ó Vamos lá, motos, comprar Avaros 60 mil BF450 Ó, tem quadriciclo Quimera Nightmare Ô, louco Olha essa da caverona Que daora Dá pra gente comprar ela também XT, mas a XT é ruim, hein A XT aqui, ela é fraca Vamos ver aqui Tem esse Binfjection Fita Body Contender Dubsta Dubsta 2 Dubsta 3 Guardian Jeep Rab Com Camacho Mesa 3 Monster Ô, louco, carro... Mano, um milhão e cem Um carro Monster Pessoal, a gente vai passando por cima de todo mundo Ai, ai, mano Mas eu não tô afim de gastar agora num carro Monster, não Todos Todos Tipo, eu nunca tenho Eu nunca faço vídeo assim, conversando tanto com vocês Mas Deixem aí nos comentários qual carro que vocês querem Que Se vocês deixaram muito like Talvez no próximo episódio eu trago comprando pra vocês Mas Mas agora, meu parceiro Eu quero ir lá na outra concessionária ver o que mudou, velho Eu sei que tem um carrinho Que o bicho O pessoal tá menosprezando E o bicho é o satã, filho Deixa eu ir lá e ver se esse carro tá por aí Vamos lá, meu parça Ó, eu já vou até guardar a motoca aqui Que eu tô botando fé que o bichão tá ali Que isso, velho O maluco ali tá loucão, velho Vamos lá, vamos lá, vamos ver se mudou alguma coisa aqui Banshee BJXL Blasta BMW 30 Brioso Cheburek Chino Chino 2 Dominator Elegy F620 GT500 Nossa, esse carro aqui com os negócios do lado virgo Voodoo Voodoo é Brajaku XLS Mas, rapaziada O carrinho que é o bicho brabo, mano É esse daqui Sem conta no bicho Aí você fala Mano, nunca menospreze A BMW Nunca Olha esse daqui ó BMWzinho Suave Olha esse daqui, rapaziada Calma aí Eu ainda não vou acelerar não Cadê o Cadê o carro O cara da Lamborghini Nossa, o bichinho é filé pra fazer drift, hein Eu acho que ele veio aqui pra tentar Customizar o carro dele e não tem ninguém Nada mais, nada menos que uma bela de uma BMW M3 E30, filho Eu posso transformar esse meu carrinho aqui pro drift, hein Quero ver se eu encontro o maluco da Lamborghini, mano Quero chamar ele pra um racha Pô, você tá andando de carrão agora, tio Mano, isso aqui dá muito drift Você tá doido Com licença, boa noite Boa noite Boa noite E aí, tiros? Tudo bem com a senhora e com a senhora? Sim Tô atrapalhando alguma coisa? Sim Tô atrapalhando alguma coisa? Não, não, tô tranquilo, pode falar Queria postar um racha com você naquela sua Lamborghini lá Não tá do nada, não vale Eu vou te... mostra com o carrinho que eu vou Não, você vai com o seu Audi que eu sei Não, não vou com o Audi não Cadê? Eu vou com aquele vermelho aqui, ó Vem cá Lá, ó Nossa, ele me ignorou Que isso, gente? Tá todo mundo morrendo aqui Com sono Mas tá de dia, como é que tá com sono? Cadê ele? É que a gente virou a madrugada É que a gente comeu feijoada e dá lombeira Lombeira? Não sabe que é lombeira? Não Esse dia é quando... É quando eu tô comendo demais e fica tipo, cansada Dá mole, dá um mole no corpo assim, uma frisca É que lombeira, na verdade, é uma montanha E é tipo, né? Uma iluminação assim Que teve mais alto que o chão É uma lombeira Aí não é uma lombada? Não, a lombada é o que tem muito alto Lombeira É tipo no sítio assim, sabe? Tem várias montanhas, assim E aí tipo assim, o povo comia E se encostava pra descansar do almoço na lombeira E a gente chama de lombeira Pelo menos é o que falou assim mesmo Entendi Eu esse dia descobri o que que é baculejo Eu te dei um pouco, não sei mais Que que é isso? Baculejo é um murro É o que? É murro Aí eu perguntei pra pessoa, não é mais fácil falar murro do que baculejo? Então Eu jurava que baculejo Eu vou te dar um baculejo Vou te dar um sacode E aí, você acha que você aguenta do meu pau velho aqui? Vamos lá, vamos ver Vamos lá pra estradona lá É, da direita aqui mesmo Pô, eu não tunei a caranga, viu? Quando o sinal ficar verde a gente vai Pode ser? Ô louco, você tem uma Lamborghini aí, V10 E aí, é importante o piloto Mano, eu to torcendo pra esse carro não me engambelar, velho Ele é bom de final, velho Nossa, mano, eu sumi na frente dele, tio Ihihihi É binga Vai, na terceira buzinada, hein? É a terceira? É, eu te dei vantagem Aham, vai Mano, ele tá achando que eu sou hack Falhou Mano Mano, eu vou pegar a descida, fi Eu vou pegar uns 300 por hora, velho Mano, ele ainda tá vindo, velho Tomou facode E foi embora, mano, eu falei, velho Não menospreze meu carrinho, parça E aí, meu senhor, você fugiu? Ô moço, o que aconteceu com ele aqui? Ele tá bravo comigo? Ô, você sumiu, velho Seu carro, ele tá com nitro Vai lá pra você testar ele Não, seu carro tem nitro Não tem nitro, compra pra você lá pra você ver Oh, eu roubo mano na corrida Na concessionária comum, 100 mil custa ele Seu carro seu, você deve ter colocado algum galão de nitro nele Não coloquei, meu senhor Não coloquei, meu senhor Peraí, deixa eu mudar minha voz Gente, você deve ser da rapaziada da corrida de rua Não sou não É, sim Ô, meu senhor Você tá desconfiado de mim hoje, hein Eu falo um patô Não quer ir lá testar o carrinho mesmo, não? Eu vou testar aquele carro, vamos lá Mas tenho certeza que você é da corrida de rua Não sou não, meu senhor Ah, sim Tem um pessoal esquisito chegando na cidade aí Eu acho que você é desse pessoal que sabe correr com o carro Não, não é que eu sei correr com o carro, eu sei o carro certo Ah, mas no drift assim eu sou bom É, ó, pode meter marcha no bicho Meu Deus do céu O que achou do carrinho? Esse carro aqui, eu acho que ele tem umas coisas Deixa eu abrir esse carro aqui Como eu imaginei, né? Como eu imaginei O que é? Esse motor não é desse veículo É sim A gente pode ver que você, pelo jeito é das corridas, né? Não, eu não sou das corridas nenhuma, não, Rodrigo É sim, você pode ver pelo estilo do motor aqui, pelo jeito dele, que ele não é, ó E esse policial doido? Injeção eletrônica Motor power Eu não tô vendo nada de diferente Pois é Você tá apagando de doido Mas e aí, o bicho anda? Ele anda mesmo, tá correndo bem Só tá ruim pra fazer drift Drift? Monta aí pra você ver Faz aí, faz aí, faz aí, ó O que você quer que eu faça? Dá uma giradinha aí Aí, viu? Ele tá girando muito Não, é que pertinho é difícil Não, não é não, pô Ó, eu vou mostrar pro senhor Mostra aí Mostra aí Vou fazer uns drifts aqui, ó Ele tá jogando a traseira, às vezes Tem que controlar ele bem, ó Sim, esse carro aqui é pra drift Por isso que ele é forte Eu acho que você tem que Um hamburguinho no meu carro Eu tinha ganhado É Mas aí, o seu carro é modificado Aí, todo mundo tá vendo, né? Não, ninguém tá vendo nada Vem original de fábrica Acabei de comprar Não, 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 não Vem nada Tá bom, meu senhor Eu vou me despedir antes de você, viu? Ah, Deus Deus Ah, o cara... O cara... O cara é mó desconfiado Só porque meu carrinho anda demais Ai, ai, galera É isso que eu sou o quê, né? BMW 30, meu pai Isso é BMW 30 Bagulho louco E é isso, mano Se você gostou Pode deixar aquele like Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito E amanhã tem mais Perifestas Então, tamo junto É nóis Valeu, tchau E fomos!